Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquideas.com.br O vídeo de hoje é diferente e eu preciso muito da ajuda de vocês para realizar um grande projeto que vai ser muito legal para todo mundo, tá? Então gente, hoje eu vou falar para vocês um novo projeto que a gente está iniciando agora em dezembro e eu queria já passar para vocês aí mais informações quando já estivesse tudo mais engatilhado, mais para frente porém tudo está correndo tão bem que dá para a gente já começar a trabalhar nesse projeto novo, tá? Bom, vamos lá, vou explicar primeiro quais são os benefícios para você que compra orquídeas depois eu vou explicar benefícios para você que quer vender orquídeas, tá? E aí nós vamos entendendo aí tudo. Gente, você que compra orquídeas, esse é um projeto de um site novo onde nós vamos colocar várias pessoas para vender orquídeas dentro do site, tá? Então, vou dar um exemplo, você que é de Minas Gerais você vai conseguir entrar lá no site e encontrar os vendedores próximos de você assim você consegue pagar um frete mais barato, tá? A mesma coisa para São Paulo porque a gente quer chamar vendedores do Brasil todo para dentro desse site, tá? Então, você que quer comprar orquídeas, você vai poder escolher por cor, por nome, por espécie por tamanho, adulta, muda, pequena e você vai poder escolher por região então você vai entrar lá no site, vai procurar Catileia em Minas Gerais vai mostrar todos os vendedores, por exemplo, em Minas Gerais ou que seja na Bahia ou que seja em Mato Grosso que estão ali próximos de você e com isso o seu frete vai ficar muito mais barato do que comprar de outros estados Gostou? Tem mais! Você vai conseguir juntar todos os itens desses vendedores numa única compra num frete único para tudo, tá? Então você vai juntar os produtos lá e vai gerar um frete para poder fechar aquele pedido Gostou? Tem mais! Você vai ter a opção de pagar no boleto à vista dá para pagar no cartão parcelado vão ter promoções exclusivas Achou legal? Tem mais! Você comprando nesse site novo você vai ajudar instituições de caridade porque parte do rendimento desse site ele é revertido para caridade Legal ou não é? Fala se não é uma coisa bacana vai reduzir a questão do frete você vai ter acesso a várias orquídeas diferentes que porventura você não teria comprando de um ou outro vendedor nós vamos tentar chamar também para dentro desse site produtores de outras plantas suculentas cactus, por que não? adubos Então gente você que é comprador de orquídeas eu preciso muito da sua ajuda para fazer isso tudo funcionar isso tudo virar realidade, tá? É um projeto grande vai demandar muito trabalho mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa única que vocês não vão ver igual aqui no Brasil, tá? Gente, você que é comprador você tem alguma loja que você gosta de comprar que você confia manda o convite para eles, tá? Vai ter o link aqui embaixo do WhatsApp nosso e você vai mandar mensagem olha, tem uma fulana assim um fulano lá que eu gosto de comprar eles são honestos eles trabalham direitinho eu queria que eles entrassem lá então a gente vai mandar um link você manda um link para a pessoa a pessoa vai se cadastrar como vendedor na plataforma, tá? Gente, qual que vai ser o nosso papel nisso tudo, tá? a gente vai organizar a coisa verificar se a pessoa é honesta se a pessoa fizer coisa errada ela é expulsa do site olha que legal então vai ser um local seguro então a pessoa vamos supor você comprou uma orquide adulta a pessoa te mandou uma muda pequena você vai entrar em contato com a pessoa se a pessoa fizer pouco caso do problema que ocorreu e não te atender e não resolver o problema essa pessoa é expulsa do site porque a gente quer somente os melhores somente as pessoas de confiança trabalhando nesse site lá dentro só vai ter pessoas de confiança pode entrar alguém que não é pode mas rapidamente a gente já vai mandar embora porque o objetivo não é esse a gente quer fazer realmente ali um gold team que a gente fala só os melhores dentro desse site então é um projeto grande eu preciso muito da ajuda de vocês para que vocês convidem pessoas da sua cidade ou do youtube ou do facebook que sejam de confiança que vocês confiam no trabalho manda para a gente o link dessas pessoas o nome dessas pessoas escreve aqui embaixo nos comentários o contato o que vocês tiverem para a gente conseguir fazer o maior site de orquídeas do Brasil esse é o nosso projeto agora para 2021 a gente vai fazer o maior site de orquídeas do Brasil especializado não vai ter venda de peça de carro não vai ter nada de nada de artesanato é orquídea vai ser o paraíso para você entrar e fazer suas compras agora vamos falar para você que porventura está entrando querendo vender você pode sim vender a gente vai explicar certinho como embala para quem quer vender para quem não tem experiência para quem tem experiência já não precisa disso e você vai poder colocar seus produtos à venda dentro desse site o legal é você vai atingir clientes que normalmente você não teria com isso a gente vai ter um leque de produtos por exemplo o nosso foco principal é a catileia híbrida de repente tem um vendedor que tem catileia espécie o outro tem enciclia o outro tem cataceto a gente vai juntar todo mundo para que vocês possam ter o maior leque de orquídeas possível então gente você que quer vender orquídeas você vai poder usar o site lógico seguindo as regras bonitinho trabalhando certinho a gente vai fazer os treinamentos para você entrar no site e o que é mais legal você não vai precisar contratar o seu próprio site gastar dinheiro com o site com plataforma não vai ter que mexer com pagamento de cartão é tudo já dentro do site a grosso modo gente a gente está fazendo como se fosse um mercado livre só que só de orquídeas você vai poder avaliar o que você comprou você que é vendedor olha só que legal se você trabalhar direitinho entregar bonitinho se o produto for de qualidade atender o legal o cliente você vai ter um local em destaque dentro do site para que as pessoas possam ver então vai estar lá olha o fulaninho de tal a dona Maria o seu José tal ele vende direitinho entrega direitinho o produto é de qualidade você vai ficar em destaque no site para que você possa vender mais e mais então é um projeto grande eu queria que vocês tanto divulgassem para pessoas que querem entrar para comprar mesmo para poder ver o que tem de material ou então pessoas que tenham interesse em vender também para a gente juntar uma grande comunidade de pessoas comprando e vendendo e com isso a gente fazer em 2021 o maior site de orquídeas do Brasil essa é a meta material para cultivo a gente por exemplo não tem a gente pode chamar pessoas que tenham material de cultivo então a gente está querendo realmente fazer uma coisa grande e feito com muito carinho com o conhecimento que a gente teve nesses 8 anos de fazer o sistema funcionar do site funcionar da parte de propaganda da parte da transparência a gente quer trazer isso tudo dentro desse mega site que está saindo agora agora em dezembro vai ser uma época mais de configuração a gente vai começar a cadastrar os vendedores vão cadastrar produtos porque ainda está tudo ainda em andamento está tudo ainda em andamento não está nada assim funcionando já então a gente precisa de vendedores cadastrados já com os produtos bonitinhos lá dentro do site clientes querendo comprar já cadastradinhos lá para na hora que a gente tiver com todo o sistema funcionando a gente colocar para funcionar e a gente vai botar para funcionar esse site de orquídeas aí que com certeza tem tudo para dar certo muitos benefícios para vocês tem a parte de caridade tem a parte de facilidade tem muita coisa legal para vocês então gente eu vou deixar os links aqui embaixo podem entrar podem se cadastrar se tiverem dúvidas conversam com a gente porque lembra que eu tinha comentado com vocês uns dias atrás que a gente ia parar de fazer o mercado livre ia parar de fazer o site então a gente vai se dedicar a esse grande projeto agora e é a nossa meta para 2021 então a gente vai colocar isso para funcionar vamos se dedicar aí 100% foi uma plataforma gente que deu muito trabalho para ser desenvolvido custou muito 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 caro mas é um sonho que a gente tem assim de fazer uma coisa que ninguém faz a gente sempre tenta fazer coisas diferentes para vocês e agora não seria diferente então a gente está tentando fazer realmente um projeto grande uma coisa única ou seja um grande site de orquídeas onde vai ser na verdade quase que uma rede social onde as pessoas podem entrar comprar e vender deixar opinião sobre produtos sugerir mudanças vai ter a parte de filantropia onde parte do valor que entrar lá no site vai ir para a instituição de caridade então é uma coisa assim muito legal diferente de tudo que eu pelo menos conheço aqui dentro do comércio de orquídeas no Brasil gostou gente está interessado aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o whatsapp da loja clica lá a gente vai fazer cadastro de vendedores cadastro de compradores para logo logo quem sabe em janeiro a gente já começar com a força toda colocando para funcionar nesse projeto que foi feito com muito carinho e pensando em você principalmente que quer comprar orquídeas fazendo aí numa forma totalmente diferente onde você vai a intenção é encontrar tudo num lugar só e com o melhor frete possível imagina só você poder ir lá e comprar as orquídeas de pessoas aí da sua cidade você vai ajudar de repente até o comércio local o dinheiro fica ali no mesmo lugar gera um desenvolvimento você quer vender não sabe muito como vender quer um novo canal de venda entra nessa com a gente aumentar o seu faturamento sabe fazer das orquídeas de repente aí a sua fonte de renda mensal gostou? não esquece de deixar seu like compartilha com todo mundo esse vídeo porque o projeto é grande é muito trabalho para fazer mas com a ajuda de todos vocês a gente consegue com certeza colocar isso em prática e fazer sim o melhor e o maior site de orquídeas do Brasil agora já no ano que vem então a gente quer isso funcionando e com esse status de maior site até o final do ano beleza? gente eu agradeço demais o carinho de todos vocês a confiança que vocês tem no trabalho da gente ajuda a gente nesse grande sonho aí que eu tenho certeza que vai ter muita gente favorecida tanto para poder comprar melhor gente que porventura está procurando uma fonte de renda ou que trabalha com orquídeas e não sabe como vender está aí a oportunidade a ferramenta desenvolvida sabe no jeitinho como funcionam nossas ferramentas de venda aqui certinho? gente forte abraço para vocês aí todos agradeço mais uma vez o carinho a confiança e bora qualquer dúvida chama a gente aí no WhatsApp abração e até mais e aí e aí e aí e aí